É brava, é brava, é brava, é brava, é brava, é brava Solta o tambor que ela se acaba Permita que a minha mina tu não é mais minha amante Não vou ser teu namorado, posso ser só teu ficante Posso te pegar na rua, na minha casa te comer Qualquer merda que eu faça, não vai me comprometer Sabe por quê? Porque eu quero que tu se acaba, na pica tem que ser brava Na pica tem que descer, terminei com a minha mina Agora é tudo com você É brava, é brava, é brava Porque eu quero que tu se acaba, na pica tem que ser brava Na pica tem que descer, terminei com a minha mina Agora é tudo com você É brava, é brava, é brava Prava, 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 prava Prava, 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 prava Permita que a minha mina Tu não é mais minha amante Não vou ser teu namorado Posso ser só teu picante Posso te pegar na rua Na minha casa te comer Qualquer merda que eu faça Não vai me comprometer Sabe por quê? Porque eu quero que tu se acaba Na pica tem que ser brava Na pica tem que descer Terminei com a minha mina Agora é tudo com você Porque eu quero que tu se acaba Na pica tem que ser brava Na pica tem que descer Terminei com a minha mina Agora é tudo com você Prava, prava, prava Braba, 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 braba.